Fala com o seu consultor Serasa Premium Direto. Olha, na tela do meu aplicativo está aparecendo uma dívida que eu não reconheço. Peço encarecidamente que vocês excluam urgentemente essa dívida. Gente, não demora um minuto, eles baixam a dívida. Vamos lá então, gente, falar do Serasa, que eu sei que muita gente quer conhecer como que eu faço, né? Hoje a gente tem muitas consultas e muitos registros de negativas do Serasa. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje é isso daqui, ó. Vamos lá. Muita gente, hoje em dia, acaba tendo o seu nome registrado no SPC Serasa dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui um membro mandou para mim perguntando como que ele faria para tirar isso daqui, né? Então, eu circulei para vocês verem aqui. Isso aqui é uma dívida origem GetNet pela Ipanema. O valor R$178,00, com desconto 59%, uma dívida que já passou de 5 anos. E por algum motivo o Serasa registrou essa imagem na frente do aplicativo dele. Isso daqui, segundo a Serasa, não impacta para que outras pessoas tenham acesso. Mas ninguém acredita nisso, né? A gente acredita que quando você vê essa informação na tela, ela pode sim trazer pontos negativos para o score, porque está ali, né? E quando você paga, aumenta o score. E quando você não paga, ela continua deixando você ali a ver navios. E aí, o que eu faço com isso? Porque eu não vou pagar uma dívida de 7 anos, 10 anos atrás, e eu nem lembro disso daqui. Do nada apareceu na minha tela. Então, existem duas formas, duas formas de você eliminar isso. A mais fácil, eu vou orientar vocês que agora, o caminho que eu acho mais fácil, tá? Então, vamos lá. Sabe o 0800 do Serasa? Quem é cliente Premium? Então, o Serasa Premium. Então, quem é cliente Serasa Premium, que paga o radar, tem um consultor exclusivo do Serasa. Aquele 0800, você vai ligar para o consultor, você vai ligar no consultor do Serasa e falar o seguinte. Olha, aparece na tela para mim do Serasa uma dívida que eu não reconheço. Nem sei quem que é. Nunca fiquei devendo para esse lugar. O atendente na hora vai excluir para você na hora. Demora um minuto, exclui, sai da tela. Esse é o melhor caminho, porque é muito rápido essa consulta. Tá certo? Esse é o melhor caminho. A segunda posição para você fazer, existe mais dois caminhos. Existem mais dois caminhos. Como que você vai fazer para tirar isso da sua tela? Primeiro, eu ligaria que é muito mais rápido. Você liga no 0800, fala que você não reconhece, o Serasa, ele tira isso da sua tela. Resolve na hora o problema. Não demora nem um minuto. A segunda opção, você já ouviu falar no gov, gov.br? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa tela aqui, gov.br. Essa tela do gov.br, você vai entrar logado nessa tela e na pesquisa você vai colocar consumidor.gov. Eu sou nível prata, então eu entro direto somente com os dados que eu já cadastrei no gov.br. Então, por eu ser nível prata, eu entro direto aqui, não preciso fazer nada. Quem não tem a informação, pode acessar colocando seus dados digitais. No gov.br. Você baixa o aplicativo aí. Quem não tem o gov.br, vai fazer o quê? A terceira opção. Então, a primeira é o telefone, a segunda, a segunda posição é o gov.br e a terceira é o consumidor.gov. Então, esse aqui é o mais demorado, junto com o gov.br. Por quê? Porque eles têm até 15 dias para responder. Por isso, eu insisto que vocês liguem no 0800, para quem é premium. Fala com o seu consultor Serasa Premium direto. Olha, na tela do meu aplicativo está aparecendo uma dívida que eu não reconheço. Peço encarecidamente que vocês excluam urgentemente essa dívida. Gente, não demora um minuto, eles baixam a dívida, tá? Bem, Leandro, eu não tenho o premium. A minha solução é ou gov.br ou consumidor.gov.br. Então, você vai fazer o quê? Você vai clicar entrar com gov.br. Você vai clicar entrar com gov.br. e você vai digitar os seus dados. Digitou os seus dados, você vai abrir uma reclamação. Na hora de reclamar da empresa, você coloca Serasa. Assunto, você vai colocar dívida não reconhecida. Assunto. Printa a tela. Printa essa tela aqui, ó. Printa essa tela. Printa essa tela que está no aplicativo. E você vai escrever. Venho através desta informar a Serasa uma dívida que eu não reconheço que aparece no meu aplicativo na qual nunca recebi essa informação e do nada apareceu esta imagem no meu aplicativo. Peço encarecidamente a exclusão da minha imagem do aplicativo desta empresa. Bom, você vai printar, enviar pelo consumidor.gov.br ou pelo gov.br o Serasa. Quando volta para você, ela volta com uma carta excluindo essa imagem para você. Tá certo? Então, seriam os três caminhos. Primeiro, eu vou te passar o 0800. Deixa eu ver se está fácil para vocês aqui. Isso daqui vai dar uma aliviada na sua situação que é muito bom, tá? Eu vou dar para vocês o telefone mas esse telefone é somente para quem é premium. Se você não for premium, não adianta ligar. Tá? Então, ó. Telefone do Serasa Premium. 0800 591 5161 0800 591 5161, tá? Assunto, vamos lá. Assunto, tá? Assunto. Exclusão Exclusão de dívida não reconhecida. Tá? Exclusão de dívida não reconhecida. Você vai colocar o texto em venho através dessa, solicitar a exclusão da dívida que aparece na imagem do aplicativo, tal, 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 tal. Eu vou ler para vocês, o vídeo vai subir. Vocês pegam a minha fala e dita, vai voltando várias vezes, volta, 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 fica mais fácil para você. Você vai fazer o seguinte, ó. Venho através desta, solicitar a exclusão da dívida não reconhecida que aparece no aplicativo da Serasa na qual eu não tenho ciência da mesma. Nunca tive. Diante da situação, peço a exclusão imediatamente desta dívida não reconhecida. Anexo o comprovante que aparece no meu aplicativo. Sem mais, agradeço a atenção atenciosamente. CPF tal, 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 tal. POR 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 Legenda por Sônia Ruberti